Que bebês e crianças perdem roupa com muita facilidade não é novidade pra ninguém. Mas você já pensou na alternativa dos brechós infantis? Nessa modalidade de negócio, é possível comprar peças semi-novas com preço muito mais em conta. E até mesmo vender aqueles produtos e brinquedos que seu filho não usa mais, gerando uma renda extra. É sobre esse assunto que eu converso no bem-vindo de hoje com a empresária Vívia de Deus. Vívia, pra começar o nosso bate-papo aí, qual é a vantagem dos brechós infantis? Por que os pais devem optar por essa modalidade? Eu comecei com o brechó há oito anos atrás. Então, assim, na verdade é nova a aceitação das mães, das pessoas que começaram a entender que brechó é lugar de roupa boa, barata, com qualidade, roupa novinha. Já acabou aquela concepção de que brechó era roupa muito usada ou não muito legal. Pelo menos no Joaninha, esse é o nosso foco, sabe? Então, é vantagem, porque, vamos supor, se seu filho perde uma roupinha e você quer trocar por uma maior, você pode. Às vezes você quer comprar uma roupinha também com preço legal, de qualidade, no Joaninha você acha. Então, é muito vantajoso trabalhar com um brechó, sabe? As mamães ficam loucas, assim, é muito bom. Graças a Deus está dando muito certo. E tem uma faixa etária aí que vocês veem que sai mais roupa ou entra mais roupa, que os bebês perdem mais roupa com mais facilidade? Tem uma certa idade ou não? Isso varia? No Joaninha a gente trabalha de zero a 12 anos. Mas essa variedade, a gente entende que perde-se mais peças mesmo ali para... Do zero ao primeiro aninho, né? É uma fase que eles crescem muito rápido, então isso perde muita roupa. E é uma fase também que perde essa roupinha muito novinha, né? Que como perde muito rápido, mal deu para usar. Então, essa é a fase que a gente mais tem procura, tanto para venda, quanto para troca e compra. E, Vivian, você acha que o brechó, ele vem aí também como uma alternativa de consumo consciente, né? Porque agora a gente está nessa tendência de repensar os nossos hábitos de consumo. O brechó também contribui para isso? Contribui, né, Ivna? A gente, quando faz uma roupinha nova, gasta-se muitos litros de água, né? E a gente, renovando essa roupinha, outra criança usando, quer dizer que a gente está deixando de fabricar mais uma peça. E essa peça, ela com certeza está ajudando o planeta aí em várias questões, né? Principalmente no uso da água. Isso é uma coisa muito boa. E, Vivian, os clientes, eles podem também, além de adquirir as peças do brechó, mas levar uma peça, ter um crédito? Como que funciona aí essa dinâmica? É, o cliente, ele tem essas opções no brechó. Ele pode levar uma roupinha dele, e essa roupinha dele, ele pode nos vender, receber em dinheiro na hora, ou então ele pode trocar conosco, ele ganha um crédito, e esse crédito ele vai escolher uma peça na loja que ele quiser, e aí foi feita a troca. Então, quer dizer, ele pode comprar, ele pode trocar conosco. Então, aquela ideia ali da mãe ou do pai que está com o filho com a peça que não serve mais, ele pode levar, e no momento ali ele já pode sair com outra que já se adeque àquela idade que a criança está, correto? Correto. Qualquer peça a gente troca. Pode ser peça nova, a pessoa chega procurando, né? A gente, pelo crédito dela, ela pode escolher qualquer peça na minha loja. Não tem questão nenhuma. E como que funciona, Vivian, essa questão da curadoria das peças, né? Da escolha, do que vai para a venda e tudo mais? Porque, igual você falou, havia um estigma antes de roupa de brechó, né? Como que é feita essa escolha e essa separação? Nessa separação, ela é feita com muito critério. Eu tenho hoje, em cada loja do Joani, a gente tem uma pessoa que faz essa avaliação das peças, e ela é feita com muito critério. Por exemplo, a gente não pega roupa com bolinha, às vezes a roupa tem manchas, também a gente não pega. Roupa que esteja com algum furinho, faltando algum botãozinho. Brinquedos também sem funcionar. A gente tem que ter um critério muito grande, porque a gente tem que pensar que as pessoas que vão usar, que vão comprar, também são criteriosas. Elas gostam também de peças boas e semi-novas. Nos brechós infantis, no caso do seu, que é a Joaninha, além de peças de roupa, há venda de outros itens também? Calçados, brinquedos? Como que funciona? Sim, nós temos uma gama muito grande de produtos, né? A gente tem brinquedos, calçados, como você bem disse, a gente tem fantasia, a gente tem carrinhos, berços desmontáveis, móvel para berço, chiqueirinho, tem tudo que você imaginar, assim, do universo. Algumas poucas coisas a gente não trabalha, que é o caso de babá eletrônica, e também motinho elétrico, essas coisas que levam mais, assim, baterias, que dependem, né, com o uso vão acabando. Às vezes é ruim pegar, porque pode ficar no brechó e acaba a bateria, sabe? Não é legal. Mas o resto, tudo a gente compra, tudo a gente tem, desde que esteja em bom estado. Vocês têm lojas físicas, mas no último ano a gente teve um contexto aí de uma pandemia que mudou muito essa relação de comércio, né? Como que foi para você se adaptar a essa nova realidade? O brechó vende online também, como que funciona? É, na verdade, a gente sempre trabalhou com online vinculado ali à loja física. A gente sempre teve. E eu tenho funcionários próprios para o online, né? Só que com essa questão da pandemia, eu tive que intensificar muito mais o online, porque a gente estava de portas fechadas, os clientes, infelizmente, não podiam entrar na nossa loja, então nós tivemos que chegar até eles, né? Nós tivemos que levar o Joaninha para dentro da casa deles na forma online. Então, os funcionários que eu tinha ali de venda física, a gente colocou eles para ajudarem ali no online. E foi muito bom, graças a Deus, conseguimos passar por essa, né? Não foi fácil, porque a pandemia é, vamos dizer assim, uma novidade ruim, né? Uma novidade que não foi legal. Mas, por exemplo, no mês de janeiro passado, nós também tivemos outro fechamento do comércio e nós tiramos de letra, porque a gente já sabia como é que fazia. Para você, por que isso está acontecendo, essa consciência aí? Por que está acontecendo isso das pessoas que estão procurando agora essa alternativa do brechó? Economia, né? É uma forma de economizar muito grande, porque, através dos preços que a gente proporciona, ele economiza aí 50%, 60% de uma peça nova. E as nossas peças são praticamente novas. Então, essa economia faz o cliente vir até nós e faz esse conceito de brechó cada vez mais seguir adiante. Teve algumas expansões aí de loja. Qual que é a perspectiva do negócio daqui para frente? Como é que vocês estão pensando aí? No ano passado, no mês de março até o mês de dezembro, que foi justamente ali a época que a pandemia mais pegou, a gente vendeu 17 franquias. Então, foi um crescimento muito grande, num período muito instável, que a gente tinha muitas dúvidas, mas a gente entendeu que não, o negócio é bom mesmo, porque muitas pessoas querem ter um joaninha. Esse ano, a minha perspectiva é que sejam vendidas mais 20, né? Que eu já tinha três abertas, eu vendi 17. Então, a gente tem 20 lojas hoje. Eu espero que esse ano a gente consiga vender mais 20. Excelente, Vivian. Muito obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço. Muito obrigada. Precisando, estou aqui. Fique à vontade. Fique à vontade.